A carne é fraca, o coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo e não te esqueço, e não te esqueço. A carne é fraca, o coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo e não te esqueço, e não te esqueço. Bora, bucha, é essa? Rocha. A gente nem saiu não, fala assim mesmo. Vai? Para. Alcim, como é que ficaria o solo de sanfona? Vai, direto, vai, rocha. Igual cantiga de grito. Ei! Bora, bonita, pessoal! Bora, Zé Cantão! Só ensaiando, José. Solteirão e avião. Bota pegando, outro CD. Quero só gravações. Gravando tudo. Dia 18 de dezembro, derrete a vira ali, Solteirão. Canta, Zé, vai, canta, canta. Toda noite saio com os amigos, saio pra balada, sol pra piritar. Pensamento não viaja longe, o segundo copo vai pra lá. Coração, água acelera. Quando penso em você, toda noite eu bebo todas. E não consigo te esquecer. A carne é fraca, o coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo. E não te esqueço. Bonito! E não te esqueço. E a carne é fraca, o coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo. Arte digital! E não te esqueço. E não te esqueço. Bora, balcinha! Solteirões e aviões, Alexandre, aviões. Tem coisa de óbvio? Claro que não. Amigo, é garanha do Pada Cueca. Pada Cueca de Natal. Fui lá! Vai! Primeira! Arte digital! Bora, minha amiga, Vera Braz, dá voto que se logo você mora. Vamos ver se eu sei. Toda noite saio com os amigos, saio pra balada, pra não me lidar. E aí, Zé? Pensamento não viaja longe, o segundo copo começa a dançar. Coração, água acelera. Quando o quê? Quando penso em você. Toda noite eu bebo todas. E não consigo te esquecer. A carne é fraca, o coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo. E não te esqueço, e não te esqueço. Mais 10. A carne é fraca, o coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo. E não te esqueço, e não te esqueço. A carne é fraca, o coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo. E não te esqueço, e não te esqueço A carne é praga, coração é vagabundo Ainda bebo, e não te esqueço E não te esqueço Me esqueço E a Milena Sucesso